Galera, boa tarde, boa quinta-feira, tá falando é o Jair de ar de bordo e um caminhoneiro Tamo aqui na Suíça, cidade de Lausanne, hoje é dia 10 de março de 2016 Uma quinta-feira de tarde, bonita, ensolarada, temperatura de 3 graus, tá gostoso, tá calor Gente, eu não podia jamais fazer uma sacanagem dessa De não lembrar De um amigo aí que a gente tem uma consideração muito grande aí pela gente O Alessandro e o Fernando, lá do posto Locatelli A sede deles fica lá no Mato Grosso, se não tiver enganado Mas tem um posto ali deles, em São José dos Vinhais Agora tem acesso ali pelo contorno, tem acesso nos dois lados Pra quem vem de Ponta Grossa, quem vem de Santa Catarina E também quem vem de São Paulo Que agora passou ali perto da frente do depósito da Casa Bahia Ali pelo contorno, contorno leste São José dos Vinhais Você pode fazer o contorno ali por cima E entrar no posto Locatelli Ó, camisona aqui que eu ganhei do posto Locatelli Meu amigo Fernando, meu amigo o Alessandro E me deram uma caixa térmica muito bonita, bacana Uma caixa térmica por caminhão Muitos bonés, muitas camisetas Bolsas A princípio, a gente ia fazer um patrocínio Eles iam me fazer um patrocínio pra mim Ia fazer tipo, pra mim fazer a propaganda do posto pra eles lá, né Do posto Locatelli Se eu tivesse ficado no Brasil A gente estaria parceiro aí De fazer essa A propaganda pra eles aí Mas em consequência de eu vir pra cá, pra Suíça Acabou não dando certo essa parceria aí Mas eu não posso deixar de falar deles aí Porque pra mim Me trataram super bem A rede Locatelli é um posto que tem uma estrutura muito grande Aquele posto ali em São José dos Vinhais Do Paraná No contorno leste São José dos Vinhais Ali perto do depósito da Casas Bahia É praticamente da cabeceira do aeroporto Quando você vai saindo assim Passa os aviões no contorno leste É bem fácil deixar Tem uma mega estrutura ali Tem um banheiro, restaurante Tem loja de venda De um monte de coisa lá da roupa Anticílios, ferramentas Além de ter um excelente atendimento ali Tem água gelada Tranquilo Banheiro, chuveiro Cara É um posto que Não deixa a desejar, viu Sempre tá inovando Sempre tá Procurando ter um Excelente atendimento Com os motoristas Não tô ganhando nada com isso Não tô ganhando absolutamente nada O Fernando aí O Alessandro sabe disso Seu Aldo Locatelli Também Um grande abraço pra ele Ele pode vir aqui na Suíça Ô seu Aldo Quando eu vier aqui pra Suíça Vem aqui na minha casa O senhor tem dinheiro Tem avião Apesar que pra vir aqui pra Suíça Você não precisa de muito dinheiro não Uns dois mil reais Dois mil e quinhentos reais Pra você vir aqui passear E pro seu Aldo Locatelli É dinheiro de doce Mas é uma pessoa muito simples É uma pessoa muito boa O Fernando Da A parte de marketing deles lá Grande parceirão Ganhei muitos brindes deles Fui muito bem atendido Eu gostaria Fiquei devendo esse vídeo pra eles Os meninos lá São José dos Pinhais Que me atenderam super bem Ó Quando quiser vir passear aqui na Suíça Vem aqui na minha casa Hein Ah Alessandro Pode vir aqui O Fernando Galera aí Manda um salve pra todos os meninos Aí do posto Aí os frentistas Os vigilantes As meninas do caixa O pessoal do restaurante O pessoal da lanchonete Que atende todo mundo Com grande carinho Tem um grande respeito Pelo caminhoneiro E eu tenho certeza Tenho certeza Absoluta Que Você vai chegar no posto Do Aldo Locatelli O posto Locatelli Que É um Olha É um atendimento Diferenciado dos outros Viu Para um dia lá E depois vocês me diz Sobre Como que foi lá Me diga como que é a estrutura Me diga como que é o atendimento Você disser Já eu fui lá Rapaz Olha É uma bosta o posto Não é nada que você falou Aí eu paro de fazer vídeo E Jogo esse telefone fora E vou Vou mexer com Catalaquinha na rua Viu Ali eu Eu ponho a mão No fogo Porque É um posto Que opera Na Na base da Familiar É um posto familiar E Um grande salve Não deixe de parar O dia que você viu um posto Chamado Locatelli Da rede Locatelli Aldo Locatelli Aquele principalmente Ali em São José No estado do Paraná É um lugar Acessível A tudo que você precisar Em Curitiba Saída pra Ponta Grossa Saída pra Paranaguá Saída pra Joinville Saída pra todos os lugares Ali É um Tá num ponto estratégico Um pátio muito grande Com segurança Estrutura boa Restaurante Grande pra caramba Restaurante pro caminhoneiro Restaurante um pouco mais chique Tem de tudo que é bricolagem Ali Tem tudo que você quiser Você vai encontrar ali Dá uma chegadinha lá Dá uma passadinha no posto Locatelli Verifica lá que você vai gostar Um abraço galera Tudo de bom Fui